Oliver Mendes Ele éâo, tipo do mau Se você for patriciano Ele vai te dá moral E aí tacou nessa safada Gente a geoma não te pineapple E aí na Fiat tá bravada Eles chamam não te pineapple Opa! Se eu tô bravado falando nenhuma fiam que eu desabe. Dê gimana, gaste a energies, la madrata! Tá com essa safada, a fia tá brava Tá com essa safada, a fia tá brava